Em 2011, o Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 3,9% e chegou a 4,375 bilhões de reais. Os dados revistos foram divulgados hoje pelo IBGE, que mudou a fórmula do cálculo, baseado em recomendações internacionais. O PIB per capita de 2011 também sofreu alteração. Com a atualização, subiu para R$ 22.162. Mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico do IBGE, o www.ibge.gov.br. De Brasília, Luana Karen.